Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras do mês de janeiro de 2014. Eu comecei o mês lendo O Lobo do Mar, do Jack London. Eu fiz um vídeo só para ele, eu vou deixar o link ali embaixo. Eu gostei bastante, foi um livro que me surpreendeu. A escrita dele é muito boa, a maneira com que ele constrói os personagens é muito boa. Bom, de maneira resumida, é a história de um nobre que acaba naufragando no mar e é ajudado pelo Capitão Wolf Larson de um outro navio. Só que ele acaba sendo recrutado para caçar foca junto com esse navio. Então ele acaba mudando muito a si mesmo, mudando o que ele acreditava. Enfim, acaba se tornando outra pessoa nessa jornada. Então, bem interessante. Se quiser saber mais, o link vai estar ali embaixo. Depois eu li O Azul é a Cor Mais Quente. É um quadrinho lindo, o traço eu achei incrível. Eu achei um traço muito sensível, muito sutil. Também fiz um vídeo, o link vai estar ali embaixo. Eu agora vi o filme, né? Quando eu gravei o vídeo eu não tinha visto o filme ainda. Eu gostei do filme, mas eu não achei aquelas coisas. Eu acho que foi porque eu li o quadrinho antes. Porque o filme é só um pedaço da história do quadrinho. E digamos que a parte mais chocante, a parte mais triste do quadrinho não aparece no filme. Está fora da história do filme. E o filme acabou não me chocando. Acabou não me causando nenhum sentimento mais forte que eu esperava, digamos assim. Mas eu achei ele muito bem filmado. Achei as meninas ótimas de atuação. Achei o filme lindo nesse sentido. É só porque, como eu li o quadrinho antes, o quadrinho dá uma apunhalada bem mais forte na gente. Então eu acho que, para mim, faltou alguma coisa no filme. Depois eu li um livro que não está mais comigo. Que é o Salvar os Pássaros, do Luiz Felipe Leprevaux. Eu também fiz vídeo para ele. Eu vou colocar o link ali embaixo. Eu me emprestei para um amigo. Por isso que não está mais comigo. É um livro de um autor daqui de Curitiba. De uma editora nova. Que se chama Encrenca e Literatura de Invenção. E a proposta dos livros dessa editora vão ser criar coisas diferentes em estilo. Enfim, propor algo diferente para o leitor. E foi o que de fato aconteceu. No vídeo eu conto um pouquinho a minha experiência. É uma obra bem diferente. E acaba tirando o leitor da zona de conforto. Eu mais gostei do que não gostei. Mas teve alguns momentos que eu não consegui acompanhar o autor tão bem. Enfim, eu conto mais no vídeo. Então você pode ver ali embaixo. Depois eu li o Isso é a Arte, do Will Gompert. Esse autor já trabalhou no Tate Modern. Foi diretor de comunicação no museu. E hoje ele é editor da BBC de Arte. E é bem interessante. Porque aqui ele vai começar a comentar a questão da arte a partir das vanguardas. Até a arte de hoje. A arte contemporânea. E ele vai mostrando como que isso dialoga com os estilos anteriores de arte. Como que isso se situa na história da arte. E tentando mostrar um pouco como que foi essa evolução. E é bem interessante porque ele conhece muita coisa. E ele viveu muita coisa também por ter trabalhado em museu. Então conhece artistas. Enfim. Outra coisa legal do livro é que ele tem essa linha do tempo aqui no começo. Que eu acho que ajuda bastante a situar o leitor. É bem legal. É um livro bem bonito. Ele tem vários... Tem cadernos coloridos no meio com obras de arte. Então... Dando pra ver. Enfim. É bem interessante. Gostei bastante. Também tem vídeo ali embaixo. Depois eu li o... É assim que você aperde. Do Junot Dias. E... Eu escrevi uma resenha pra ele no Jornal Rascunho. Então eu vou deixar o link ali na descrição também. E... Eu... Tava esperando mais. Mas é um livro legal. Assim. Eu me decepcionei um pouco. Mas eu acho que é porque eu esperava demais dele. Mas enfim. Quem quiser saber mais pode ler ali embaixo. Depois eu li o primeiro livro do meu desafio. Dos 12 livros pra 2014. Gente. Inclusive naquele vídeo eu não comentei quem criou essa tag dos 12 livros pro ano. Foi a Cláudia. Do A Mulher Que Ama Livros. Cláudia. Desculpa. Eu não tinha me ligado disso quando eu gravei. E eu vou até colocar o link lá. Preciso editar. Mas... Eu li então um deles. Que é o Poema da... Poemas. Da... Wieslava Schemborska. Eu acho que é isso. Essa autora é uma autora polonesa. E eu preciso dizer que eu não dialoguei muito com os poemas dela. Na introdução eles comentam que uma das características do poema dela é ser meio universal. Ser meio pra todo mundo. Mas pra mim não sei. Não rolou. A gente não se deu bem. Tem um poema que eu gostei. Que eu marquei. Ele é muito grande pra ler. Mas ele chama um grande número caso alguém queira procurar no Google. Pra dar uma olhada. Eu acho que é uma autora que quem gosta de poesia vale a pena conhecer. É óbvio, né? Eu acho que poesia é uma coisa muito individual. E pode ser que tenha bastante gente que goste. Mas enfim, a gente não se deu muito bem, não. Depois eu li o Bling Ring. A gangue de Hollywood, né? Nancy O'Sales. Eu ainda quero gravar um vídeo pra ele no canal. Comentar um pouquinho. Ele é um pouco diferente do filme. E é um livro-reportagem, né? A história aconteceu de verdade. E a jornalista, Nancy, enfim, pesquisou esse tema e conta aqui pra gente a história que aconteceu. Então é bem legal. E assim que eu gravar, eu coloco o link aqui também. Bom, depois eu li o Heise Targur. Esse aqui é uma espécie de quadrinho que foi lançado ano passado. Em que o José Aguiar vai contar um pouquinho da experiência dele na Alemanha. Então Heise Targur é tipo diário de viagem, assim. Então na realidade ele desenha muito, mas ele escreve textos. E enfim, tem uma mistura de estilos de desenho bem interessante. Então é como se ele registrasse diferentes momentos da viagem em desenhos e também pessoas. Enfim, fala um pouco sobre a diferença das culturas, né? Entre ele, que tá ali conhecendo a Alemanha e os próprios alemães. E é bem interessante pra quem estuda alemão. Pode ser legal porque esse livro é bilingue. Então tem todos os textos em português e em alemão. Então ajuda bastante pra gente estudar. E por último, eu terminei de ler ontem, anteontem. O Se Vivêssemos em Um Lugar Normal, do Juan Pablo Villa-Lobos. Eu tava bem animada pra ler esse livro porque eu gostei muito de Festa no Covil. Mas eu também não rolei muito bem com esse livro. Ele vai contar a história de uma família muito pobre. Eles vivem num momento de inflação muito grande. E acontece ali uma coisa meio louca, digamos assim. E muda um pouco a rotina dessa família. Mas é um livro com o qual eu não dialoguei também muito bem. Eu passei meio batido por ele. Não sei se vocês já leram, me diz o que vocês acharam. Mas pra mim ele foi bem menos impactante do que Festa no Covil. Chamou bem menos atenção. Apesar do personagem também ser criança e também ter esse narrador mais inocente perante tudo. Ele não, sei. Pra mim ele não desenvolveu tão bem. E... Enfim, foi isso. E foi isso que eu li esse mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo.